Quando você descobre o problema, é a hora de você chegar chegando, implicando. Então, são perguntas que vão ampliar a necessidade dele de resolver aquilo. Você vai ligar aquele problema a potenciais problemas. Porque quando você faz isso, quando você pergunta implicando, sabe pessoa que é implicante? É aquela que fica azul crinando, ouvido? Então, pensa que você vai implicar no problema dele, vai deixar a cabeça dele latejando. Você vai desenvolver problemas tornando eles mais claros, mais severos. Você vai indagar sobre os efeitos daquele problema na vida dele. Você vai ampliar, você vai desenvolver a consciência sobre a seriedade daquele problema. Olha só. Você vai conectar o problema dele com problemas que vão ficar bem piores. Do tipo, se ele falar pra mim que a equipe não tá comprometida, eu falo, nossa. Isso, inclusive, pode impactar diretamente o número de prospecções que eles fazem diariamente, né? O cara é. Olha, eu afirmei, mas perguntei se ele achava que era. E o cara sim. Se você pega o spin, é uma técnica pra você ficar falando com a pessoa, e o cara fica falando assim com a cabeça, ó. E o cara fala assim, puta merda, você vive aqui, meu? Como é que você sabe de tudo isso? Tchau. 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 Obrigado.